Olá a todos! Existem filmes, livros e videogames do gênero de ficção científica que retratam viagens através de buracos negros. Disse que os buracos negros funcionam como buracos de minhoca, ou seja, como portais que levam a áreas distantes do universo. Será que isso é realmente possível? E o que exatamente há no centro de um buraco negro? Pessoal, bem-vindos ao nosso canal! Assistindo a isso, você vai entender tudo a respeito. Então, hora de começar o nosso vídeo! Buracos de minhoca no espaço sideral Por que há tanta expectativa? Primeiro vamos falar um pouco mais sobre os conceitos de buraco de minhoca e buraco negro. Embora já tenhamos abordado esses temas em vídeos anteriores aqui no nosso canal, como faz muito tempo, vamos revisá-los aqui de qualquer forma. Todos vocês provavelmente sabem que o nosso querido Einstein colocou um ponto final na ideia de viagem mais rápida que a luz. De acordo com a teoria da relatividade, objetos com massa não podem se mover pelo espaço a uma velocidade superior à da luz. Mas por quê? Isso é muito simples. De acordo com as leis da física, quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para esse objeto. Quando se atinge a velocidade da luz, o tempo para o objeto se torna zero. Em outras palavras, ele para completamente. Isso contradiz as ideias fundamentais sobre a natureza do tempo. Além disso, para um objeto com massa é impossível alcançar a velocidade da luz. Simplificando cálculos complexos, à medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz, chamada de velocidade relativística, a massa do objeto começa a aumentar. E à medida que a velocidade aumenta, a massa também aumenta, chegando ao infinito na velocidade da luz. Segundo a teoria de Einstein, devido à compatibilidade entre massa e energia, para um objeto atingir a velocidade da luz, seria necessário fornecer uma quantidade infinita de energia. Porém, isso é um absurdo. Vamos supor que queimamos todo o universo observável com um motor de 100% de eficiência energética. Certamente obteríamos uma quantidade imensa de energia, mas mesmo assim, há um limite para isso. Não seria suficiente. Além disso, o espaço é imensamente vasto. Para percorrer o abismo que se estende entre o Sol e a estrela mais próxima, próxima a Centauri, levaria mais de 4 anos mesmo para a luz. Uma nave espacial viajando a 90% da velocidade da luz levaria ainda mais tempo. Por exemplo, mesmo viajando a essa velocidade por milhares de anos, não conseguiríamos sair da Via Láctea. Considerando isso, podemos perder a motivação. Além disso, vale lembrar que isso não passa de uma entre inúmeras galáxias. Durante muito tempo, a humanidade sonhou em alcançar estrelas e galáxias distantes. Portanto, há muitas pessoas que não estão satisfeitas com o axioma de Einstein. Não podemos negar esse axioma. Há muitas evidências que comprovam a veracidade da teoria da relatividade. E sem essa teoria, toda a física atual desmoronaria, como um edifício sem alicerces. Mas e se fosse possível contornar isso? Na verdade, os buracos de minhoca são uma das maneiras de contornar o axioma de Einstein. Existem muitos dados indiretos que indicam uma grande probabilidade de que esse universo tenha uma espécie de torção. Isso significa que podemos atravessar o espaço. Imagine uma folha de papel. Há dois pontos desenhados nessa folha. Vamos supor que precisamos passar uma agulha de um ponto para o outro. É possível passar a agulha ao longo da superfície do papel, mas também é possível dobrar o papel e espetar a agulha em um dos pontos, fazendo-a sair pelo outro ponto. É evidente que a segunda maneira é mais fácil. Além disso, requer uma distância menor do que a distância real entre os pontos desenhados na superfície do papel. Se considerarmos que a galáxia de Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz de distância, encontrar um buraco de minhoca que nos leve até lá seria um atalho que nos possibilitaria percorrer uma distância que está perfeitamente viável ao nosso alcance. Por exemplo, se conseguíssemos alcançar 2 a 3 unidades astronômicas, mesmo com o nível da tecnologia atual, já seria uma distância viável. Não é fascinante? Existe um buraco de minhoca dentro de um buraco negro? A existência de buracos de minhoca está incorporada em nossa visão do universo e na astrofísica, mas na realidade nenhum objeto desse tipo foi descoberto. É possível que tenham sido encontrados, mas talvez estejam sendo reconhecidos como buracos negros ou algo semelhante. A possibilidade da existência de objetos de massa tão grande que nem mesmo a luz pode escapar foi sugerida no século XIX. No entanto, a concepção de buracos negros mais próxima do que entendemos hoje foi de fato apresentada no século XX. Na verdade, a que a massa em si não é relevante. Sabe-se que existem estrelas muito mais massivas e brilhantes do que os buracos negros com massa estelar média. Nos buracos negros, toda essa massa se concentra em um único ponto, literalmente esmagando o espaço e criando uma espécie de buraco. Nada pode escapar desse buraco. Nem mesmo a luz é possível. Devido à semelhança estrutural hipotética entre buracos de minhoca e buracos negros, surgiu a ideia de que eles poderiam ser a mesma coisa já nos meados do século XX. No entanto, nesse caso, os buracos de minhoca funcionariam apenas em uma direção. Isso porque uma vez que algo entra em um buraco negro, não pode mais sair dele. Mas, se existe uma entrada, deve haver uma saída, não é? Essas saídas que exibem um comportamento oposto aos buracos negros, na qual iriam expelir tudo sem absorver nada, têm sido chamadas pelos cientistas de buracos brancos. Se considerarmos que a entrada para um buraco de minhoca é um buraco negro e a saída é um buraco branco, seria lógico pensar que cada buraco negro tem um par correspondente. Em outras palavras, deve haver exatamente o mesmo número de buracos brancos que existem de buracos negros. Quando os quasares foram descobertos, os cientistas pensaram que eles poderiam ser os buracos brancos. No entanto, infelizmente, pesquisas posteriores mostraram que os buracos brancos não têm nenhuma relação com isso. Os quasares são núcleos galácticos ativos, que estão muito distantes da Terra, e descobriu-se que o que estamos vendo são suas formas em estágios iniciais que ocorreram há mais de 10 bilhões de anos. Em geral, os astrofísicos modernos acreditam que buracos brancos não existem ou que desaparecem logo após se formarem. Em 2006, foi detectado um evento de erupção de raios gama de longa duração chamado GRB-0606-14 em uma galáxia distante na direção da constelação Indus. Normalmente, erupções de raios gama de longa duração com mais de 2 segundos são geradas por explosões de supernovas que resultam no colapso em buracos negros ou estrelas de nêutrons. O GRB-0606-14 durou mais de 100 segundos, mas não foi detectada nenhuma supernova associada a ele. A verdadeira identidade dessa erupção de raios gama ainda é um mistério, mas há pessoas que especulam que poderia ter sido um buraco branco que se formou e desapareceu rapidamente. Agora, em relação aos buracos negros em si, é extremamente difícil investigar sua estrutura interna. Como mencionado anteriormente, qualquer coisa que ultrapasse o horizonte de eventos de um buraco negro não pode escapar dele. No entanto, de acordo com os modelos matemáticos existentes, um buraco negro visto de dentro se parece com um buraco esférico aberto no espaço tridimensional. E no seu fundo, ou seja, no centro, existe um ponto extremamente pequeno, chamado de singularidade, onde toda a massa do buraco negro é concentrada. No entanto, infelizmente, esse modelo não inclui túneis. Entretanto, de acordo com pesquisas recentes, ainda há uma esperança. Ou seja, pelo menos alguns dos buracos negros poderiam ser buracos de minhoca. Mais precisamente, eles podem ser buracos de minhoca que estão sendo erroneamente identificados como buracos negros. Os autores desses estudos apontam para algumas peculiaridades no comportamento dos corpos celestes que consideramos como buracos negros. No entanto, eles afirmam que são necessários mais dados para determinar se essa hipótese está correta ou não. E assim a gente termina o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos por assistirem. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Resumindo o que discutimos até agora, buracos de minhoca e buracos negros provavelmente não estão relacionados. Não importa o que os escritores de ficção científica digam, esses dois corpos celestes são completamente diferentes. Porém, há uma possibilidade razoável de que alguns dos buracos negros sejam, na verdade, buracos de minhoca. No entanto, parece que não podemos usar esses objetos para explorar o universo. Não há nenhum objeto que pareça ser um buraco negro ou um buraco de minhoca dentro de um raio de mil anos-luz da Terra. Portanto, para contornar as limitações da velocidade da luz e alcançar pelo menos próxima Centauri, será necessário buscar por outros meios. Ainda assim, vamos manter a esperança e continuar nossa busca, né? Ainda temos muitos tópicos interessantes para discutir, então, por favor, continue nos acompanhando aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.